Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas funcionalidades, algumas propriedades ao se trabalhar com ossos. Para a gente testar, eu vou adicionar um primeiro osso aqui, então eu vou colocar o cursor no centro, usando o Shift S e vou adicionar um primeiro osso que a gente já aprendeu. Tá, aí o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou também fazer aqui, entrar no modo de edição com Tab, fazer algumas extrusões no Z, aquele sempre nosso exemplo simples, fazer uns 4 tá bom já, ok, pronto, tá ok, e vou entrar no modo de Pose. Tá, vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades relacionadas a ossos. O que eu quero comentar com vocês são sobre essas 3 opções que estou com o mouse em cima. Eu tenho um menu chamado de Data, esse menu Data geralmente a gente usa quando eu quero configurar alguma propriedade relacionada ao esqueleto, a armadura. Então aqui tem várias propriedades relacionadas ao esqueleto, ok? Depois a gente vai ver algumas nessa aula, não todas, mas nas próximas aulas a gente vai ver algumas. Nesse segundo menu, chamado de Boni, a gente tem algumas propriedades relacionadas ao osso, ok? E nesse terceiro menu, a gente tem algumas propriedades relacionadas a restrições, que é um assunto que a gente vai estudar mais pra frente também, que basicamente tem a ver com, ah, um osso ele não pode rotacionar a determinado grau, um osso não pode se movimentar a determinada posição, coisas desse tipo. O objetivo dessa aula de hoje é mais mostrar algumas propriedades desse menu aqui. Tá, não todas, algumas. Vamos falar primeiramente sobre esses dois botões. Existe um menu chamado Esqueleton. Nesse menu Esqueleton, eu tenho dois botões que estão extremamente importantes. Quais são eles? Eu tenho o menu Pose Position e Rest Position. Sempre ele vai vir com o Pose Position marcado. Mas qual que é o objetivo dele? Eu vou fazer uma... Vou pôr de frente ele aqui, apertei a câmera 1. E vou dar uma rotacionada aqui no Y, só pra vocês verem a diferença, ó. Eu vou dar uma rotacionada no Y, só pra gente ver. Então eu vou dar uma rotacionada aqui, ó, só pra vocês verem a funcionalidade desse botão. Tá, então eu fiz uma pose, ok? Fiz uma pose meio inclinada. Fiz uma rotação no Y, ok? Tá, agora, vamos supor que você quer voltar pra pose original. Tá, eu posso limpar a transformação. Se eu quiser, como a gente viu, eu posso apertar A em tudo, apertar Alt R. Tá, mas o Alt R você vai perder a pose, ok? Tá, então vamos supor que eu estou com o objeto poseado. Mas eu quero saber qual é a pose neutra dele. A gente já falou um pouco sobre isso. A pose de rest é a mesma pose que está no modo de edição. No modo... Essa aqui, ó, é a pose original do objeto, ó. Quando eu estou aqui no pose mode, ele já não está mais na pose original. Ele está no que a gente chama de pose position. O pose position é basicamente você fazer uma pose, igual eu fiz aqui. Mas vamos supor que eu quero olhar a pose original, a pose de rest. Ou a pose também chama de pose de descanso, pose neutra. Como que você faz isso? Eu clico aqui, rest position. Aí, ó. Ele volta pra posição original dele, ó. Então, pose position, ele fica na pose que eu fiz. Rest position, ele volta na pose original. Isso daí é importante, às vezes, pra você visualizar a pose original de um personagem. A gente vai usar isso no futuro. O mais normal, lógico, é deixar no pose position. Mas, às vezes, o rest position, ele tem algumas funcionalidades. Outra coisa legal também é esse display aqui. Esse display, como eu falei pra vocês, os ossos, eles têm uma forma que eles chamam de octaedro. Esse nome aqui. Tá, se você analisar esse osso, ele não parece com o osso que a gente conhece biológico, né? Do corpo humano, ou de algum animal. Tá, isso daí é uma forma normal das ferramentas. Mas eu tenho outros tipos de forma. Como que você faz pra mudar? Eu venho aqui no display e troco. Onde está escrito octaedro, tem uma chamada stick, ó. Esse stick aqui, ele é muito usado, às vezes. Eu uso ele bastante porque ele ocupa menos volume. Então, ele é uma opção que você, basicamente, usa pra ter menos volume. Existe uma outra, chamada bibone. Essa bibone eu uso muito pouco. Essa bibone, o osso, ele fica num formato retangular. Esse aqui é um tipo de osso que eles usam geralmente. Eu não vou mostrar essa funcionalidade, mas dá pra aplicar uma escala, em vez de usar, em vez de ele ficar um cubo, né? Na verdade, a forma dele, ele fica mais retangular. E aí, você consegue aumentar a área dele. Eu, particularmente, não uso com muita frequência. Esse envelope, eu uso com bastante frequência. Olha o que acontece com esse envelope, quando eu clico em cada osso. Ele mostra esse arco, ó. Ele tem um arco mais claro e um pouquinho menos transparente. Esse meio branco, transparente aqui, chama de área de influência. Pra que serve isso? Praticamente, pra você ver qual é a área que o osso tá influenciando. Então, isso daqui vai ser útil, por exemplo, pra resolver problemas de distorção de malha. Vai chegar um ponto, que eu vou acabar com os assuntos básicos, e vou começar com a deformação de malha. Aí, na deformação de malha, pode acontecer problemas do tipo. Um problema que acontece muito. Eu tenho, às vezes, por exemplo, um personagem que tem um braço, e ele tem um relógio no braço. Às vezes, quando você move o braço, por exemplo, o pulso, o relógio não acompanha. Geralmente, através dessa estrutura de envelope, você consegue ver a área de influência. Provavelmente, a área de influência vai estar pequena. Então, a gente vai ter que aumentar isso no futuro. Existe também esse wire. Esse wire é tipo um stick, mas bem mais fino. Às vezes, o pessoal gosta de usar ele também, depois que tá pronto, porque ele fica bem enxuto, né? Mas a gente vai usar mais o octaedro mesmo, que é o mais famoso. Tá. Uma outra propriedade interessante que a gente tem, é, no display, essa Names aqui, ó. Essa Names, ela mostra o nome dos ossos. Então, por exemplo, esse aqui é o Boni, esse aqui é o Boni 001, Boni 002, Boni 003. Tá. Então, se você trocar o nome do osso, ele vai também trocar o nome aqui. Então, por exemplo, lembrando que eu posso trocar na tecla N, né? Na tecla N aqui, eu posso chamar esse cara aqui, por exemplo, de Osso A, por exemplo. Osso A. O Osso Underline A, por exemplo, ó. Já trocou. Tem uma outra forma também de trocar o nome do osso, se você entrar nesse menu aqui, ó. Nesse menu aqui, ó, eu também consigo trocar o nome do osso. Esse aqui vai ser o osso B, por exemplo, ó. Ele já tá trocando, ó. Então, eu posso trocar aqui no N, ou trocar nesse menu. Esse menu, ele é específico de um determinado osso, ok? Tá. Voltando aqui. Às vezes, o nome você pode ativar ou não. Existe um outro que é muito usado, que é esse Axis aqui. Esse Axis, ele praticamente fala qual é o eixo de orientação do osso. Hoje, ele parece sem sentido. Vai chegar um ponto que a gente vai usar bastante ele, ok? Por exemplo, quando a gente chegar em dedos, um problema muito comum que vai acontecer, quando você tem uma mão e você vai fechar os dedos, geralmente a rotação é feita de uma forma reta, os dedos, né? Só que tem hora que você vai fechar a mão ou abrir, os dedos praticamente, eles fecham errado. Eles fecham ou praticamente torcendo pra esquerda ou torcendo pra direita, o que não é comum no ser humano, né? Então, pra corrigir esse problema, a gente pede pra visualizar os Axis. Aqui dá pra ver que ele tá alinhadinho, ó. Tá todo mundo com o Z apontando certinho, o X pra cima, o Y pra frente. Mas nem sempre é assim, ok? A gente vai ver depois como mexer melhor com essa orientação, ok? Mas aqui, então, conforme o andar da disciplina, a gente vai mexendo em outras opções. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Esse menu, ele vai voltar diversas vezes. A gente vai ver outras funcionalidades, ok? E a gente vai falando a respeito dele. Beleza? Então, pessoal, é isso. Abraços. Até a próxima aula. Tchau, tchau.